olá meus queridíssimos amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux 365 dias de linux com 365 dicas de linux pra vocês estamos chegando nos últimos top 100 se Deus quiser mais uns dias a gente só vai faltar 100 vídeos pra gente fechar nossa série quem diria né vamos lá já passamos de 200 já passamos de dois terços já passamos vamos lá hoje a gente vai falar alguns comandos pra lidar com partições no linux como partição é uma coisa meio complicada assim que eu digo não é que seja complicada mas se eu fizer qualquer coisinha eu perco tudo basicamente os comandos que eu vou mostrar são só o nome dos comandos e ele listando as partições ok vamos lá o primeiro comando acho que vocês já conhecem já é o mount por exemplo ele vai mostrar as partições que estão montadas né tem muita partição aqui que é dispositivo e tal né o que interessa aqui pra gente é essa partição aqui deixa eu ver aqui essa partição que eu barra basicamente eu barra se tivesse outra partição também teria tá é além do mount você tem o fdisk né fdisk é padrão você tem fdisk menos l por exemplo ele vai listar todas as partições que você tem no seu linux ok você tem o fdisk qual é a vantagem do fdisk que é o fdisk ele pode lidar com partições maiores e outro tipo de partição é um fdisk mais avançado você tem no debia eu acho se não me engano deve no mundo nunca vi no o fdisk mas deve ser cuidar para funcionar é o cfdisk olha como é que ele é mais bonitinho tá acabei de descobrir que eu tenho um mega disponível rouba agora ferrou agora vou ter tudo vou ter baixar a internet toda mas enfim aqui a gente tem tudo aqui também nessa de um mega a gente consegue criar a passão tá vendo é bem simples fica em vez tá vendo é bem fácil mexer então vamos sair daqui porque eu não quero ficar brincando com isso o outro programa que tem aqui é o parte de um pouco parecido com um sf diz que ele também pode lidar com particões grandes ok depois a gente tem um comando lsbk ele vai listar desculpa ls blk ele vai mostrar o site das partições que hoje em dia é interessante para você quiser montar você põe pelo id porque esse é o único ok tem uns comandos que de normal né que é o hwinfo por exemplo deixa eu instalar ele aqui hwinfo eu não sei se ele está instalado ele vai mostrar por exemplo só a parte do disco né deixa eu instalar ele aqui deixa eu instalar ele aqui vamos lá hwinfo o hwinfo hw.txt vamos ver se ele vai gerar o txt acho que ele não está gerando não na verdade eu tenho que rodar o comando certo com os parâmetros certos É isso mesmo. Ele vai mostrar quais são as partições que você tem. Mais um outro comando, é o mais legal aqui que eu conheço. Não, mais legal não, mais eficiente que é o df-h. Ele mostra aqui que está instalado e que não está instalado. E tem um outro comando, que eu não sei nem se tem no Debian aqui, que é muito grande, é muito difícil esse comando. É o pydf, é mais bonitinho que o df. Olha que legal. Foi coloridinho, diz que tem que tantos porcento, a gente consegue ver melhor, né?